Oi, meu nome é Marina, eu sou servidora da diretoria de pesquisa da PAPGPEC no Colégio Pedro II. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre programas de iniciação científica Júnior. Você tem interesse em participar de projetos de pesquisa desenvolvido por um professor do Colégio Pedro II? Estão abertas as inscrições para o programa de apoio a projetos de pesquisa de iniciação científica Júnior, que apoia a realização de projetos de pesquisa voltados para estudantes da educação básica. Esse projeto é para você, estudante, que tem interesse em entrar no mundo da pesquisa. Fique atento aos requisitos para sua participação. Você deverá estar regularmente matriculado no Colégio Pedro II, ou no ensino médio, ou no ensino fundamental, a partir do oitavo ano. Além disso, você deverá ter título de frequência igual ou superior a 75% no ano letivo de 2015. Sua média também deverá ser superior a 7% na disciplina do projeto para o qual você está se candidatando. Além disso, você não pode ter vínculo empregatício. E também não pode participar de nenhum outro programa de iniciação científica. Atenção! Você não pode acumular a sua bolsa de iniciação científica com nenhuma outra bolsa paga pelo Colégio Pedro II. Você só poderá acumular essa bolsa com os auxílios assistenciais, como o auxílio óculos e o auxílio emergencial. Você também deverá ter CPF e ser titular de conta corrente. Mas fique atento, conta por pança e conta conjunta não serão aceitas. Ficou interessado? Procure saber com seus professores quais os projetos de pesquisa estão sendo desenvolvidos no seu campus. Você tem até o dia 8 de abril para entrar em contato com algum professor que desenvolve um projeto de pesquisa do seu interesse. É muito importante também que você leia a chamada interna número 6, que está disponível no site do Colégio Pedro II. Caso ainda restem dúvidas, entre em contato com a diretoria de pesquisa da própria GPEG, através do nosso e-mail. Seja você também um jovem cientista! Tchau! Tchau! Tchau!